Na Rádio Legal Momento Cultural E agora você vai ouvir aqui na Rádio Legal Algumas orientações no relacionamento com pessoas cegas Com locução de Josie Baby 30 dicas no relacionamento com pessoas cegas Desenvolvido pela Sensibilidade Brasil 2005 1. Não trate as pessoas cegas como seres diferentes Somente porque não podem ver Saiba que elas estão sempre interessadas no que você gosta de ver De ler, de ouvir e falar 2. Não generalize aspectos positivos ou negativos De uma pessoa cega que você conheça Estendendo-os a outros cegos Não se esqueça de que a natureza dotou a todos os seres De diferenças individuais mais ou menos acentuadas E de que os preconceitos se originam Na generalização de qualidades positivas ou negativas Consideradas particularmente 3. Procure não limitar a pessoa cega Mais do que a própria cegueira o faz Impedindo-a de realizar o que sabe Pode e se deve fazer sozinha 4. Não se dirija a uma pessoa cega Chamando-a de cego ou ceguinho É falta elementar de educação Podendo mesmo constituir ofensa Chamar alguém pela palavra designativa Da sua deficiência sensorial Física, moral ou intelectual 5. Não fale com a pessoa cega Como se fosse surda O fato de não ver Não significa que não ouça bem 6. Não se refira a cegueira como desgraça Ela pode ser assim encarada Logo após a perda da visão Mas a orientação adequada Consegue reduzi-la A deficiência superável Como acontece em muitos casos 7. Não modifique a linguagem Para evitar a palavra ver E substituí-la por ouvir Conversando sobre a cegueira Com quem não vê Use a palavra cego Sem rodeios 8. Não deixe de oferecer auxílio A pessoa cega Que esteja querendo atravessar a rua Ou tomar condução Ainda que o seu oferecimento Seja recusado Ou mesmo mal recebido Por algumas delas Esteja certo De que a maioria Lhe agradecerá o gesto 9. Não suponha Que a pessoa cega Possa localizar A porta onde deseja entrar Ou o lugar onde queira ir Contando os passos 10. Não tenha constrangimento Em receber ajuda Admitir colaboração Ou aceitar gentilezas Por parte de alguma pessoa cega Tenha sempre em mente Que a solidariedade humana Deve ser praticada por todos E que ninguém é tão incapaz Que não tenha algo para dar 11. Não se dirija A pessoa cega Através do seu guia Ou companheiro Admitindo assim Que ela não tenha condição De compreendê-lo E de expressar-se 12. Não guie A pessoa cega Empurrando-a Ou puxando-a Pelo braço Basta deixá-la Segurar o seu braço Que o movimento Do seu corpo Lhe dará a orientação De que precisa Nas passagens estreitas Tome a frente E deixe-a segui-lo Mesmo com a mão No seu ombro 13. Quando passear Com a pessoa cega Que já estiver acompanhada Não a pegue pelo outro braço Nem lhe fique dando avisos Deixe-a ser orientada Só por quem a estiver guiando 14. Não carregue a pessoa cega Ao ajudá-la A atravessar a rua Tomar condução Subir ou descer escadas Basta guiá-la Basta guiá-la Pôr-lhe a mão No corrimão 15. Não pegue a pessoa cega Pelos braços Rodando com ela Para pô-la Na posição de sentar-se Empurrando-a Depois para a cadeira Basta pôr-lhe a mão No espaldar Ou no braço Da cadeira Que isso lhe indicará Sua posição 16. Não guie a pessoa cega Em diagonal Ao atravessar Em cruzamento Isso pode fazê-la Perder a orientação 17. Não diga apenas A direita A esquerda Ao procurar orientar Uma pessoa cega A distância Muitos se enganam Ao tomarem como referência A própria posição E não a da pessoa cega Que caminha em sentido Contrário ao seu 18. Não deixe portas E janelas entreabertas Onde haja alguma pessoa cega Conserve-as Sempre fechadas Ou bem encostadas A parede Quando abertas As portas e janelas Meio abertas Constituem obstáculos Muito perigosos Para elas 19. Não deixe objetos No caminho Por onde uma pessoa cega Costuma passar 20. Não bata A porta do automóvel Onde haja uma pessoa cega Sem ter a certeza De que não lhe vai Prender os dedos 21. Não deixe de se Anunciar ao entrar no recinto Onde haja uma pessoa cega Isso auxilia A sua identificação 22. Não saia de repente Quando estiver conversando Com uma pessoa cega Principalmente se houver algo Que é impeça de perceber O seu afastamento Ela pode dirigir-lhe a palavra E ver-se na situação Desagradável De falar sozinha 23. Não deixe de apertar A mão de uma pessoa cega Ao encontrá-la Ou ao despedir-se dela O aperto de mão Substitui para ela O sorriso amável 24. Não perca seu tempo Nem o da pessoa cega Perguntando-lhe Sabe quem sou eu? Veja se adivinha quem sou eu Identifique-se ao chegar 25. Não deixe de apresentar O seu visitante cego A todas as pessoas presentes Assim, procedendo Você facilitará A integração dele ao grupo 26. Ao conduzir uma pessoa cega A um ambiente que lhe é desconhecido Oriente-a de modo que possa Locomover-se sozinha 27. Não se constranja Em alertar a pessoa cega Quanto a qualquer incorreção No seu vestuário 28. Informe a pessoa cega Com relação à posição Dos alimentos colocados Em seu prato 29. Não encha a xícara Ou o copo da pessoa cega Até a beira Nesse caso, ela terá dificuldades Em mantê-los equilibrados 30. O pedestre cego É muito mais observador Que os outros Ele desenvolve meios e modos De saber onde está E para onde vai Sem precisar estar contando Os passos Antes de sair de casa Ele faz o que toda gente Deveria fazer Procura informar-se bem Sobre o caminho a seguir Para chegar ao seu destino Na primeira caminhada Poderá errar um pouco Mas depois raramente Se enganará Saliências, depressões Ruídos e odores Característicos Ele observa Para sua maior orientação E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto